Suas vozes são como trombetas Quando louvam ao Senhor Suas vozes são como trombetas Quando adoram ao Senhor Suas vozes são como trombetas Quando pregam a palavra Suas vozes são como trombetas Chamando pra guerra As vitoriosas Oh glória, elas não param de orar Oh glória, elas não param de adorar Oh glória, são atalaia, são guerreiras, são ungidas Oh glória, elas não param de adorar Oh glória, elas não param de adorar Oh glória, são atalaia, são guerreiras, são ungidas, são orteiras Trombetas de Jeová Milhares delas estão por todas as partes Em todo o tempo estão orando sem cessar Não abre mão da sua comunhão com Deus Não baixa a guarda, não para de guerrear Com a espada vão cortando todo o laço Quebrando as barreiras Quebrando as barreiras pelo poder da fé O inimigo jamais pode resistir Nem impedir a oração de uma mulher Mas oh glória, elas não param de orar Oh glória, elas não param de adorar Oh glória, são atalaia, são guerreiras, são ungidas, são orteiras Trombetas de Jeová Trombetas de Deus eu quero ouvir Oh glória, oh glória Trombetas de Deus quero escutar Dando glória a Deus a adorar Fazendo barulho de adoração Trombetas de Deus a congregação Trombetas de Deus soltando a voz Trombetas de Deus cheia de um som Trombetas de Deus fazendo barulho Faz barulho de adoração Mas oh glória, elas não param de orar Oh glória, oh glória Oh glória, oh glória Mulheres de Deus a adorar Oh glória, oh glória Oh glória, oh glória Oh glória, oh glória Trombetas de Deus aqui neste lugar Oh glória, oh glória Trombetas de Deus aqui neste lugar Glória, glória Estamos aqui neste momento